E aí galera, mais um vídeo aqui pro canal secundário, pessoal no vídeo de hoje, bora dar uma olhada na partida aqui do Andrés Pereira contra o América Mineiro Ontem eu trouxe um vídeo aí da parte do Michael contra o América Mineiro, né, o Michael que fez o gol Mas o Pereira não foi titular, cara, não sei por que o Pereira não foi titular ontem Vamos dar uma olhada no jogo aqui, quando ele entrou, o que ele fez, o que ele conseguiu fazer, porque ele não jogou muito tempo Não sei por que também, como eu disse, não sei por que o Renato não botou ele titular A gente viu ontem uma entrevista aí do Renato falando que a gente, o pessoal de fora não sabe por que o técnico bota alguns jogadores e não bota outro, né Realmente a gente não tem todas as informações, mas esquisito, cara, porque o Pereira tava jogando muito bem as últimas partidas Veio com ritmo, não sei se foi por causa do horário do jogo aí, né, que era um sol do cacete 11 horas da manhã o jogo Enfim, bora dar uma olhada aqui então, não esquece de deixar aquele seu like aí Vamos ver Ó, caraca, irmão Ele tá empolgado, ele tá empolgado Primeiro lance dele aqui, ó Já meteu uma bomba de muito longe Ó Caraca, irmão Enfim, Renê também Pessoal, o torcedor do Flamengo tá com saudade do Felipe Luiz, né, mano Enfim, ó Ah Teve a chance ali, tocou No Michael, não deu certo, né Enfim Tabelinha ali em cima Não deu em nada, né Enfim, tocando no Bruno Henrique aqui agora Tocando de lado Tentou uma bola ali por cima no Pedro Começou jogando bem ali agora, saída de bola Bom passe Por cima agora, disputando ali Veio puxando Vai bater o escanteio agora Ah, passezinho ali no meio no Pedro Acho que foi fraco Mas, ó Fazendo a tabelinha aqui, cara Renato falando alguma coisa ali, né Tem um molequinho ali na frente de vocês Vamos trabalhar essa bola Acho que foi isso que ele falou É, só deu pra entender Vamos trabalhar essa bola, né Coitado, até agora, mano O Pereira conseguiu fazer uma coisinha ou outra ali Mas Muito pouco tempo, né, mano Virando o jogo aqui A bola meio ruim Trabalhando uma bola ali no Pedro Mais um escanteio Dominando, tocando bem ali agora Pedro também Não conseguindo fazer muita coisa Tentou bater direto essa bola no gol, hein, mano Olha o Pereira, maluco, cara Já era Imagina se ele faz um gol direto aqui É, pessoal Pouquíssimo tempo de jogo que ele teve, né, mano Olha só, isso aqui Ficou pouquinho tempo em campo Eu não entendi o porquê É, não sei Por que o Renato não quis deixar ele titular Se o Renato quis fazer meio que um rodízio aí no elenco Não sei, cara Se alguém quiser comentar aqui embaixo Bora dar uma olhada agora numa reportagem É, comentando mais sobre isso, né, cara Comentando mais sobre essa partida aí do Pereira Bora, pessoal Tá, não Arrebentado O que ele disse é de alguns jogadores Tipo Felipe Luiz É, Cansado O Diego voltando de lesão Vamos... Ah, é malandrão a cara dele aí É o Renatão malandrão, olha O que a gente precisa discutir é Existe uma régua no Flamengo Pós-Jorge Jesus Foi o técnico que também teve desgaste Também precisou levar o time ao limite Entendo que nessa temporada tem a questão de pandemia É, o Jorge Jesus era maluco, mano O Jorge Jesus era o cara que não poupava ninguém, irmão Era jogo amistoso contra a Série B O Jorge Jesus levava o time titular Entrava pra meter 15x0 todo jogo, irmão Na moral, o Jorge Jesus era sinistro, cara Ainda todos os problemas, mas ele foi o cara que estabeleceu o padrão De jogar sempre com a carne toda no assador Ele usava essa expressão Os melhores à disposição sempre E o Flamengo ganhou um campeonato sobrando e brilhando assim E ganhou libertadores Então, depois disso, não dá pra um treinador chegar de cara limpo e dizer Ah, a gente tem elenco pra isso Como o Renato até deixou a entender Olha, eu posso usar, eu posso mexer até mais na equipe Não pode, no Flamengo, hoje, o treinador que chegar lá Precisa olhar, e não é ficar viúvo do Jorge Jesus, refém Ele tem mais reservas de qualidade do que tinha o Jorge Jesus Tanto que o Jorge Jesus, antes de ir embora, já vinha pedindo pra reforçar Gustavo Henrique, Michael, tarará Foram jogadores pedidos pelo Jorge Jesus E pra mim, uma coisa é diferente Quando você tem todos os melhores à disposição E você resolve dosar na partida Pô, tira o cara ali no começo do segundo tempo Ou dá uma segurada no ritmo, na intensidade O Cuca tem feito isso no Atlético Pô, oito titulares fora É brincadeira, né, pessoal? Mas é isso que ele tá falando, realmente é verdade, cara Padrão do time do Flamengo É realmente com força máxima Desde a época do Jorge Jesus, né? O Cuca, que... Precisava poupar tantos jogadores Sofreu muito em campeonato brasileiro Aprendeu bastante e tem usado essas lições Então, não vejo como desculpa O cansaço A gente pode debater calendário do futebol brasileiro O quanto isso é desgastante Mas o Flamengo se preparou e se estruturou pra isso Pra brigar em três frentes E eu não vejo como algo... Ah, vamos... O Renato, com essa estratégia Ele vai naturalizar O Flamengo perder um campeonato brasileiro Pô, a gente teve desgaste Convocação Eu não pude usar todos os jogadores E daqui a pouco não dá mais pra correr atrás Eu... Não... Vocês estão achando isso... Ah, o Renato está certo A gente pode discutir Mas nesse caso específico No jogo de ontem contra o América Pra mim a energia A mobilização pro jogo Não foi a altura do que merece o campeonato brasileiro Quando a gente tá falando de um tricampeonato Eu entendo o que o Breler fala Se você fizer uma sessão de hipnose com o Renato O subconsciente dele Né? Faz a sessão de hipnose com o Renato O subconsciente dele Vai confessar Que ele deixa o brasileiro em segundo plano É isso? Sim, eu confesso Né? Essa é do professor foi boa Mas só no subconsciente Eu acho que só tem uma coisa Que a gente precisa tomar cuidado Com essa coisa da ansiedade Primeiro Ele tá vivo em três E bem vivo E bem vivo Inclusive no brasileiro É Eu acho que inclusive o cara Um comentário que eu não concordei ali com o maluco Ele falou que Tá meio que o Flamengo tá saindo da disputa do brasileiro Mas eu acho que é muito cedo pra falar isso ainda, cara Ainda mais depois daquele ano passado, maluco Pô, ano passado, cara Era um time querendo entregar pro outro o brasileirão É, vocês estão tirando o Flamengo do brasileiro É, não Tinha uma tarde agora há pouco ali, professor Que já era a tarde da ansiedade também Da nossa ansiedade aqui, né? Se o brasileiro já era pro Flamengo Vocês estão ansiosos Vocês estão tirando Ano passado o Flamengo também tava fora São Paulo abriu uma pontuação bem interessante Sete pontos O Internacional teve a oportunidade de ganhar o campeonato Perdeu pro esporte em casa O Flamengo foi lá e ganhou Agora, o Flamengo não tá fora do campeonato brasileiro não, gente Não Calma Calma alguma Ó, essa aí entra pro ranking da ansiedade também É isso aí, ó Essa é segunda ou terceira Pra mim, ó Pra mim, assim O meu ranking da ansiedade Eu acho que a pior de todas é aquela que diz que o Corinthians Pergunta se o Corinthians pode ganhar em qualquer um Isso Bom, do jeito que o Flamengo do Palmeiras Se o Roger Guedes entrar em campo igual o Neymar, né, mano? Igual ele fez contra o Palmeiras Mas é isso, rapaziada Cara Sinceramente Eu concordo com o que falaram Ainda mais essa questão ali A primeira questão abordada aqui Falando sobre o padrão do Jorge Jesus de qualidade, né, mano? De entrar pra vencer todas as partidas Entrar pra ganhar realmente E... Acaba que... Essa... Esse... Deixar oito titulares fora, mano É uma coisa um pouco esquisita, entendeu? É... É meio estranho isso, cara Mas vamos ver, pessoal Vamos ver as próximas partidas aí do Flamengo Vamos ver o que acontece Eu acho que o Pereira tem que continuar sendo titular aqui É... Não sei porquê Se alguém tiver a explicação aí do porquê Que o Pereira foi reserva Ele jogou bem na entrada Quando ele entrou aqui Deu alguns passos errados ali Fez algumas coisas erradas Mas também, cara O maluco não pegou nem o ritmo direito, né Da partida ali Não conseguiu nem Pegar um ritmozinho melhor Um timing de jogo Pra conseguir fazer alguma coisa Ele jogou muito pouco tempo Né... Mas... Enfim, rapaziada É isso Espero que vocês tenham curtido aí o vídeo Se você curtiu Deixa aquele seu like Não esquece E é nóis Tamo junto Valeu E... Até o próximo